Eu Vale Chave TV hoje aqui na Mempel, que está completando 30 anos de tradição aqui em São José dos Campos. Aqui na Mempel você encontra tudo o que procura para o seu escritório, para a sua empresa, com as melhores marcas e os menores preços, armários e arquivos em aço e madeira, cadeiras giratórias, vários modelos, mesas para o seu escritório. E olha só, aceita o seu cartão, inclusive o cartão BNDES. Agora é só anotar o endereço Mempel. Coronel José Monteiro, 436 aqui em São José. O telefone e o site aqui na sua tela é Mempel.